Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, o bom humor faz com que você seja simpático com as pessoas ao seu redor, você sabe como propagar essa simpatia, você vai estar em sua melhor forma, não tente resolver todos os desafios de uma só vez, pense sobre sua dieta, humor, atenção no ar, mas você vai superar tudo inteligentemente e a tempestade vai passar, suas preocupações lhe darão descanso, amor, será mais fácil ter sucesso na sua vida amorosa, um encontro muito positivo poderá avalar a sua vida se você for solteiro, não fique em casa, as relações existentes crescerão, aproveite, dinheiro, suas ações serão focadas na qualidade, sua persistência vai dar frutos, então continue insistindo, trabalho, seu senso de análise vai fazer com que seja mais fácil pensar nas estratégias que você vai usar em longo prazo na sua carreira profissional, tenha um bom dia Aris, até amanhã.